Agora a gente fala de bichos. Independência e qualidade de vida, nada disso é problema na vida de cães que precisam de cadeiras de rodas. A Suiane buscava um cachorro cadeirante por saber que são animais menos escolhidos nas feiras de adoção. Apareceram duas, a Daphne, paraplégica, e depois a Julie, tetraplégica. As novas integrantes da família trouxeram muitas alegrias e também muitas dúvidas. Nos falaram que ela não precisava esvaziar a bexiga, que ela fazia xixi sozinha. E aí eu percebi que não era muito assim. Cães podem perder o movimento das patas por conta de traumas físicos ou de doenças neurológicas e articulares. Há inúmeros tratamentos disponíveis, como fisioterapia, acupuntura e ozonioterapia, que podem, em alguns casos, reverter a paralisia e, em outros, melhorar a qualidade de vida deles. O ideal é que o ambiente onde aquele paciente, aquele animal, vai ficar seja acolchoado, que seja forrado por tapete higiênico, né? Pensando nas necessidades zoológicas. Ou até usar a fralda também naquele paciente, tá? Sempre se atentando quanto à higiene, né? Para evitar que aquele paciente, aquele animalzinho, fique assado. A principal opção para devolver a locomoção ao cão é a cadeira de rodas, no caso da dificuldade nas patas traseiras, e o andador aos animais tetraplégicos. Os dois casos demandam cuidados e uma orientação específica do veterinário. O uso desses equipamentos não pode acontecer em período integral, apenas nos momentos de lazer e de atividade física. Se lembrar também, é um paciente que vai ficar uma boa parte do tempo deitado, né? Então, lembrar de trocar ele, de ter cúbito, para poder evitar machucados, evitar escaras. A Sofia também enfrentou dificuldade para encontrar informações sobre cães cadeirantes ao adotar o Marrom, que quando morava na rua foi atropelado em uma grande rodovia e resgatado por um abrigo, onde passou mais de três anos. Ela, então, decidiu criar a ONG Cão Deirante, para estimular as adoções e ensinar como cuidar de pets especiais. São animais que as pessoas não olham como um animal legal e bacana para ser adotado, e sim num olhar como o coitado. E a dica que a gente dá para pessoas que querem adotar um pet com deficiência ou têm interesse, querem conhecer mais, é abra seu coração, pegue o máximo de informações possíveis e peça muita orientação. Apesar de tantos desafios, quem adota um cão cadeirante garante que o cuidado volta em forma de amor. É um amor que você não consegue medir, explicar.